Oi, sou a Danusa e vou falar um pouquinho da minha experiência com o Sesc Turismo para você. O Sesc para mim é parceria com a vida e o Sesc Turismo é, para mim, realização de sonhos. Nasci em Montes Claros, Minas Gerais, morei em Belo Horizonte e há sete anos moro em Paraíso do Tocantins. Eu conheço o Sesc desde os seis anos de idade e a minha família sempre fez parte das atividades do Sesc na área do artesanato. E em cada uma dessas cidades que morei, o Sesc sempre me acompanhou e não foi diferente aqui no Tocantins. Vasculhando o site do Sesc, que te aconselho a pesquisar sempre, tem muitas atividades e novidades, vi a oportunidade de conhecer a cidade dos meus sonhos. Até então eu conheci as atividades do Sesc, mas não tinha tido a oportunidade de conhecer o turismo. E vendo bonito Mato Grosso do Sul na programação do Sesc, não pensei duas vezes. Desde a pesquisa até entrar em contato com o departamento, a negociação ali com os profissionais, foi tudo muito tranquilo, foi tudo muito de excelência. E planejei essa viagem com a minha filha, só que na última hora a minha filha não pôde ir comigo por causa da faculdade. E me veio uma sensação de frustração muito grande, por eu nunca ter viajado sozinha. Achei que ia ser um fiasco a viagem. E logo no aeroporto, aqui em Palmas, essa sensação já foi, porque a flexibilidade, o profissionalismo dos guias e a dinâmica que eles têm para envolver o grupo foi surpreendente para mim. E os cinco dias que passamos com muita diversão, nos tornamos uma família e até hoje alguns são meus amigos. Realmente foi mais do que a realização de sonhos, foi mais do que conhecer uma cidade apenas. Foi uma conexão que não dá para explicar. Cada um precisa viver. E um ponto-chave do Sesc é que a consciência social dá a oportunidade do turismo chegar até você. Do sonho chegar até você. Porque às vezes é um sonho que a gente tem de conhecer um lugar que, principalmente no Brasil, se torna muito caro. E o Sesc, a consciência social do Sesc, ela promove essa realização, essa possibilidade. Então, se você tem um lugar dos seus sonhos e quer conhecer, eu te convido a fazer parte da família Sesc. E o Sesc Turismo está de portas abertas para realizar o seu sonho.